Tão sentindo esse cheiro? Tão sentindo esse cheiro? De nostalgia! Gente, eu gritando, dentro do elevador, se pôr em algum lugar, a pessoa vai falar assim, que cheiro, gente. Esse cara tem peido aqui dentro. E eu gritando assim, ó. Tão sentindo esse cheiro? Já tô aqui, vocês estão vendo, ó, levando uns brinquedos pra entreter elas. E desses eu vou gravar lá pro tic-tic. Gente, muitos conteúdos. Tô indo buscar a Fu, e aí eu faço a introdução direito. Mas é que eu já fiquei empolgada assim que eu entrei aqui. Porque assim, tô amando essa semana. Apenas. E lá vem ela, gente. E lá vem ela. E lá vem ela! Que isso, gente? Nossa, Chuka. Pra você é um desafio, né? Deus é mais. Menina! O que eu tava pensando vindo pra cá? Quanto tempo que eu não vejo as Botoni? Olha, na cabeça delas tem cerca de 10 anos, eu acho. Não, é de verdade. Amigo, eu não consigo me lembrar da última vez. Sabe por quê? Eu tava vendo os vídeos, a última vez que a gente foi babá delas, 5 anos, que talvez vai fazer 6. Não sei, aquela conta do YouTube. Parece que tem 100 anos. Então, sempre parece que tem 100 anos, mas tem muito pouco. Agora, vê elas, acho que vai ser igual o Gugu, sabe? E o que a minha tia me contou, que a Giovanna fica maratonando todos os vídeos. Os vídeos antigos. Que ela ama, que pra ela, tipo assim… Mas o povo de casa também maratona. Que ela fica emotiva. Por isso, inclusive, que a gente tá refazendo esse vídeo, entendeu? Pra vocês, porque vocês pedem, vocês perguntam cadê as Botoni. Então a gente vai se babar delas de novo. Nossa, vai chegar outra versão delas aqui. Você não tá pronto, elas estão muito engraçadas. Ó, eu lembro que a gente… Eu não quero fazer igual não, tá, gente? É uma versão nova, elas são uma nova versão. Então eu lembro, pelo menos, da última vez que a gente fez comida com elas. Mas a Dani fez, né, que a Dani fazia umas coisas… Que eu não sei como é que as crianças estão tão vivas. Porque era cada ingrediente… Me dá dúvida que a Dani fez as meninas provarem as comidas. Tão rezote. Não, a Dani torturava elas. Tanto que a Dani… Vou contar um off aqui. A Dani depois foi proibida de gravar com elas. Será que a gente leva pra elas um salgadinho? Eu não sei, acho que elas… Eu penso em criança, eu sempre quero levar umas coisas bem clichês, sabe? Se eu falo a filha, eu sei que elas gostam. Mas eu faço um almoço. Um salgadinho. Que a gente faz um almocinho pra elas, né? Oi, então a gente pode dar salgadinho de almoço, né? Biscoito de couvina… Leva com açúcar ou sem açúcar? Não, pelo menos sem açúcar, né? Vamos dar um exemplo das crianças. Então toma aqui. Jesus! Não, mas também, o que que é isso? Uns caixotes? Tem gente aqui dentro? Aí, ó, a gente pegava uns congelados. Ai, uns congelados. Facilita a nossa vida, né? Só mete uma lasanha lá. Tipo isso, é. Eu fico pensando sobre… A gente que vai cozinhar ou a gente vai pôr elas pra cozinhar? A gente? Hum… A gente pode botar elas pra cozinhar. Então vamos pegar uma coisa básica também. Tipo um macarrão, molho e carne moída, né? Vamos dar o básico também pra nossas colegas, né? Aqui, ó, molho. Como bem barato, tem um de 50 centavos aqui, ó. Não, vamos levar isso aqui, ó. Heinz. E agora o macarrão. E o macarrão. Que macarrão você acha que a gente leva? Parafuso? Qual dos macarrões que você gosta mais? É o que elas têm que gostar, não é muito sobre a gente, né? Mas tudo bem, a gente tá levando os nossos desejos aqui. Não pega ali espaguete, aquele especial. Olha que diferente. Mudou a cor da embalagem, a gente acha que é diferente. Agora a sobremesa, o gulão pra gente fazer jus, toda a história. Quais as casas que vão querer o gulão? Eu nem acho, elas estão tão gourmetizadas, eu acho bem isso. E aí, refri já pegamos. Eu não tô achando nada nesse mercado, em nome de Jesus. Eu não tô aguentando esse caixote com a Dani dentro. A Dani e o Maceio estão aqui dentro, já já eles vão sair. Moço, tem sorvete em algum, do lado de lá? Fica ali, tá ali atrás ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali no freezer. Obrigado. E aí, o que é que nós vamos levar pra elas? Olha que isso, seria um protótipo de Hegandise versão marca do mercado? Artesanal, como é que ele é isso? Artesanalícia. Porque se, hum, tão fingindo que é gringo, tá? Se for ler bem aqui, foi feito aqui bem pertinho. É do Habib, bicha. Não vou levar, concorrente. Ai, aqui, ó, leva isso, que você acha? Nossa, será que eu não vou odiar? Chegamos, Brasil, chegamos, ó. Trouxe uns brinquedos pra fazer com elas. Elas vão olhar com a cara, tipo assim... Você tá achando que a gente tem quantos anos ainda? É, que eu tô a mãe da criança brincando com o brinquedo. Meu Deus. Nossa, Fú, já tá diminuindo? Nossa, nossa, nossa. Crescendo, só você que tá ensinando o de Peter. Gente, cadê? Só eu que tenho ensinando o de Peter, eu rachei. Cadê? Baby, Muri! Gente, eu não entendi essa parte. Filma meu encontro com elas, Fú. Nossa, senhora. Que que é esse? Agora é um cachorro pra cada botone. Que que é o tamanho delas? Ai, tira esse cachorro que tá sarrando ninguém. Ficou, tá todo mundo eufórico. Tá todo mundo eufórico. Vai, vai, vai. Olha essa casa, gente. Tudo aconteceu, upgrade com tudo, né? Eu tô passado. As meninas ganham upgrade, a casa ganhou upgrade. Olha só. É muito difícil, minha menina. Eu ia lá com aquela câmera redondinha, branca. Aquela câmera, minha filha, se ela funcionar, a Deus que permitiu. E a nossa garra ficarei, eu ia pegar uma bolha. Não, e a qualidade entregava da TechPix. Ó, a gente trouxe. A gente foi no mercado, não tinha tantas opções de coisas, assim. Mas a gente trouxe o possível. Quanto surprete. Como a gente vai ter que cuidar de vocês hoje, e vocês já estão bem grandinhos, assim. O negócio é o seguinte. Eu ia pro banco que tá ali fora. Então, é a única... Então, é a carne moída que a gente encontrou, entendeu? O que que é? Aqui tem carne moída? É, por que que deixou eu gastar 10 reais? Não importa, tem hora que economizar faz bem. Vocês vão cozinhar. É, deixa eu explicar. Vamos explicar, Fô? Chutando você, né? Deixa eu explicar. Vocês já estão crescidas, né? A gente trouxe umas coisas pra entreter. A cara que elas tão olhando de desgosto pras coisas, gente. Elas tão assim, nossa, eles ficaram pobres uns anos pros outros. Então, vamos começar organizando? Bota isso no congelador, bora lá. Não, trouxe em balafine, você não é uma viciada? Olha aí, ó. Bala fine pra você. Brinquedo pra gente brincar depois. Brinquedo pra brincar depois, quando você ficar entediada. Super saudável esse salgadinho que a doutora... E aí o negócio é o seguinte. Como já tá na hora do almoço, que a gente vai ter chegado sempre, não chegou. O que que eu pensei? O que que eu pensei? Alguém me sabe ensinar? Eu sou fazer macarrão, macarrão é isso mesmo. Eles trouxeram suco! Uhul! Que que encendado por isso? Gente! Eu tô passando mal. Porque... Você quer fazer cozinhar? Então, sim, porque... Alguém tem que comer e antigamente a Dani que cozinhava. Porque você sabe que eu e a Fô também não tem tanto da skin. Mentira, a Fô até que tem. Agora a gente tem fonte. A gente quer ver as três voltas. Você é muito boa em macarrão? Então toma. Então toma. Cadê, ó? Ah, que comida não! Você quer fazer macarrão com pinto, ó? Ah, isso aí é muito bom no macarrão. Aí você sabe fazer só o mínimo no macarrão. É com mel o dela. É mel, aí suco fraco lá e é isso. É bem chique. Hoje em dia não tem mais. Macarrão com mel. É muito bom. Não entendi. Loucura! Sim! Faço especialidade, então. E aí bota carne moída. A carne moída? Pode o quê? Deixar sem carne moída. Mas qual molho que tem seu macarrão? Você não come carne moída? É tipo misto. É tipo misto. Ah, se toca, meu amor. Você quer carne moída? Moída é de boi, minha filha. E olha aqui, ó, ó, carne de boi. Free? Boi. É, tá achando que é fripurco? Porque esse é fripurco. Faz a carne moída separada. Separada. Serve quem não for fresca, entendeu? Tá. Não, não. Não, não. É que eu já vi 16 anos sem um corpo vegano. Você é vegana? Você é vegana? Eu já vi descortando o corpo, tirando coisa. Ela é fã... Você é fã da Taylor Swift, não é? É. Então ela é vegana. Ela pegou o corpo. Não, mas aqui, tá tudo bem. Eu acho que tem que cuidar dos animais mesmo. Elas têm quartos novos? Então é o seguinte, você vai fazer a comida e eu vou lá ver os quartos. Não, na hora do seu quarto eu vou no seu quarto. Gente. Gente, que lindo. Aqui é uma coisa mais, assim, recanto da leitura. É os livros do meu pai e os livros são bons. É igual aquelas cenas de filme, sabe? Que tem aquela casa não assombrada e tá assim. Gente. Ai, são os livros do meu pai e eles são só os bons. Os livros dele. Meu Deus, que coisa linda. Pode entrar aqui primeiro. Tá, tô fazendo, pode entrar. Já tô gravando, pode entrar. Banheiro de vocês. Eu acendo a luz pra valorizar o ambiente. Aqui mexeu faz quanto tempo? Pelo menos um ano? Banheiro. Isso, pode apagar aí. Os quartos de vocês antes eram lá embaixo, não eram? Eu dormia no chão, com todo respeito. Tinha só até o quarto da minha mãe e aí a gente abriu isso daqui. Com todo respeito, eu dormia no chão. Eu mereço o quarto da minha mãe. Você dormia no chão antes? Só acender. Eu gosto de acender tudo. Gente, o quarto dela é realmente grande. Olha, tem meu quarto no quarto de cima dela. Essa era eu. O fecho. Feinha, né? Era. Santo Cristo, tudo bem que ficou bom. Nossa, deixa eu ver. Olha isso. Minha mãe resolveu me cortar meu cabelo numa barbearia. Você tá sério? Nossa, que sacanagem. E aí, aqui seus uniformes, suas coisas, tênis. Eu totalmente. Entendi. Gente, que delícia que ficou. Ficou. E uma coisa bem campestre. O da Alice, o da Alice. A verdade, não tava nem na bagunça, porque só que ela tava no peste. E eu acho que ela tava desesperada, assim, querendo se arrumar rápido. Exato. Olha a moça que eu vou usar. E a gente fuçando o quarto, eu amo. Esse aqui é o namorado dela, olha. Ah, você é mentirosa. Eu até olhei curioso. E ela tá namorando já? Não. Não tô namorando? Não. Você acha que ela não tá namorando porque ela não quer ou porque não querem ela? Porque ela não quer. Então? E vocês? E vocês? Vocês estão comprometidas? Não. Ela tá, ela casou. Ah, você tá... Você tá... Eu não fui ela em casamento, dei um quarteto. Casamento? Uma caixinha de perroiro rochê, chamou ela pra assistir bôley com ela. E aí, eles casaram. Gente. Ó, meu Deus do céu. Ela tá querendo ir na frente, gente. A gente tá vindo já atrás dela. Deixa eu ver se tá arrumado. Ai, que organizado. Você é a mais organizada sempre, né? Não. Olha que menina puta. Ai, gente. Contexto. Cecília sempre pisando. Ele é onipresente, né? Ele tá muito querendo participar. Eu acho que ele tava com saudade de participar. Meu Deus, vocês têm mais cachorro. É, realmente assim. Mas ela... Vamos combinar? Você tá com quantos anos? Treze. Treze. E você? Um. Então, ela tem mais anos nessa casa. Porque você... É. E a Alice tá com quinze? Quinze. Vai fazer dezesseis. Vamos lá ver nosso almoço. Que pé que tá ficando. Essa aqui é a Laura. Ele destruiu ela. Por que que você... Não, foi ele. Foi a Laura. Por que que você guarda essa boneca? Ela é estranha. Mas é, porque ela fez muita parte da vida dela. Porque, sabe, tipo... Cheira. Cheira? Ela cheira mó bem. Nossa, ela não cheira bem, não. Ela cheira estranha. Ai, que esse é o meu cheirinho de criança. Entendi. Era essa boneca de criança. Exato. Eu dormi. Igual esse cachorro aqui. Era de quando vocês eram crianças também. Vamos assustar elas com a cobra. Elas vão acreditar. Mas a gente finge que sim. É sobre a magia. Quando vocês eram pequenas, vocês acreditavam em tudo. Deixa ela arrumando. Eu falei que eu ia ajudar. E não estou ajudando. Que bacana. Gente, está tudo bem prendada. Gostei, hein? Gostei. Elas todas tiveram a evolução. Olha quanta descascada. Cebola. Boa, boa, gente. Nossa, isso ficou horroroso. Já que a gente está fazendo especial de anos, me fala aqui. Qual foi o vídeo mais legal que vocês gravaram? Vocês lembram? Tá, eu acho que foi... Era todos os de mercado. Eu adorava aqui. Todos os de mercado eram a magia. Porque a gente ia descer mercado e torrava dinheiro, né? Não, dá para nós. Aqui, estou com medo de você fazer isso. Mas eu esqueci que você não é criança mais, né? Então se cortar o dedo, está tudo bem. Olha, viu? Nossa, que conquista. A lenda não pode mais gravar com vocês, mas ela deixou seus ensinamentos. Ela deixou seus ensinamentos. Está pronta a nossa cobra, que faz um super barulho real. Parece muito uma cobra. Bota no chão para a gente ver. Não, assim, o problema é que acho que até para uma cobra ela é rápida demais. Vamos botar lá, vai. Eu vou ficar na dona dela se vocês colocam. Vai, eu adoro isso aí. Eu adoro. Olha, meu Deus, como malha. Nossa, esse seu é bom, meu. Está precário. Olha, eu estou precisando de um bom desse. Está pronto aqui o nosso salaminho. E agora eu vou fazer ele também. Olha, gente, estamos aqui evoluindo. O molho da Alice também já está ficando pronto. Agora eu já vou abrir esse toboleirone nessa carne aqui, cadê ela? Gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu não gosto de carne nesse formato, não. Faço um aspecto de insalubridade. Gente, isso é muito bom. Gente, eu estou com certeza que muita gente concorda comigo. Gente, isso é verdade? Eu nunca fiz isso. Nesses anos todos de vida. Quando você espera, você compra um negócio muito mais. Gente, isso é coisa dessa geração louca, pessoas. Não. Eu nunca fiz isso na minha vida. Gente, sério, comenta aí. Não faz o menor sentido. Isso é super gostoso. Gente, eu estou achando que eu vou trazer as três botões para o quadro Cozinha na Funda. Olha, tá? Você mostrou prestativa. Eu sou muito... Bem, a Giovanna é uma meu macarrão. Todo dia ela pede para fazer macarrão com ela. Eu amei. A gente vai testar novas receitas. Olha a conversa. Explica o porquê do mel. Explica o porquê do mel. Não é porquê. Bom, os cozinheiros aí vão concordar. Quando você bota molho de tomate, você tem que botar, tipo, açúcar para quebrar a acidez. Só que eu gosto de fazer uma live mais chique, assim... Formetizada, entendi. E botar mel. Achei interessante. Eu gosto de fazer uma live mais chique, Formetizada, entendi. E botar mel. Eu acho que ela está fazendo um monte de mel. O que é aquilo ali? Que isso? Ai, meu Deus. Tem uma cobra aqui dentro. Uau. Meu Deus. Uau. Uau. E ela desvia, olha que legal. Esse é o banquete que vocês vão visitar. Olha, olha, ela vai desviar, ó. Ai, gente, eu tenho que levar esse banquete para a minha casa, viu? Menina, eu trouxe o banquete para elas. Cadê o tempo? Elas, elas vão me interessar. Ela bota a língua para fora. Ela bota a língua para fora? Bota. Deixa eu ver. Gente, eu juro, eu tô com uma raiva. Ai, bota mesmo. Do nada, a Fu está fazendo? É a minha parte essa, né? É a minha parte. A dela era só o molho, né? O dela não é o molho com mel? É o molho com mel. Ah, já tá feito. Já, agora eu tô terminando a carne. Que delícia, gente. Tá me dando uma fome. Me conta uma coisa. A Fu disse que quem tem resenha hoje... Sim. A Suíça. Para eu desenhar? Falou que você tem resenha hoje. É Halloween. É Halloween? E eu falei assim... Desde quando tem resenha com a cidade? Tem demais. Você já foi em resenha? E tem DJ de funk. E você fica lá dançando ruim? Laga esse bicho, chega. É só Halloween. E é na casa de quem? Você não sabe na casa de quem que é? Não, eu sei de quem que é. Sobre a live? Tá acidente com a casa de escuro. Não, mas dá a live também. Quem que é? Eu gosto. Você já decidiu a sua roupa? Qual que é? Catherine Beers. Quem que é Catherine Beers? É de Davon Pires. Não sei quem é, gente. Ela vai de Catherine Beers. Eu fui Catherine Beers ontem. Beers. Você foi ontem? Fui. Deixa eu ver a foto então, pra entender como é. Bota aqui. Mostra no seu celular, né? Ah, tá. Entendeu. Ai, que chique. Eu amei. Coisa trevosinha. Olha, o Bonfino deu uma dentada no pescoço dela. Você viu? Navado, viu, menina? Ela toda, toda. Que barra. Olha, toda sorrente. Mas a sua irmã tem 15 anos. Como é que você é de 13, vai assim? Não sei. Você acha que a Taylor Swift aprovaria? A Taylor Swift não gosta de coisa safada. Você deu para as músicas dela? Mas é só coisa de Jesus que tem que ser. Jesus pode voltar já. Eu acho... Vamos lá decidir uma nova roupa pra ela? Eu acho que ela tem que te dane disso. Olha, você vai ficar... Eu acho que ela tem que te dane disso. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai ficar aqui e a gente vai decidir um novo look pra você usar na sua festa hoje. Eu acho que... Vamos fazer ela aí de Drácula. Sim, vai. Eu gosto dessa vibe. Ah, não. A gente vai fazer uma mãe. Não só dois, como um. Um chifre só. Também pra não fazer alusão ao diabo. Na cabeça, o chifre. E aí, cadê aquela boneca? A boneca de Fuduca, ela ama. Vamos botar a boneca de Fuduca, ela adora, gente. Esse detalhe também também. A gente não sabe, eu fui morrute e não posso mostrar. Isso, cadê ela? Gente, calma aí. Eu sou mais NASA. Gente, NASA é muito bom. Ai, então eu não vou perguntar agora do que você vai. Se você vai de diabinha, vampira, safada à noite, com a boneca de Fuduca. Olha só, que vai. Não cabe em você mais. E NASA, cabe? Cabe. Também não. Cabe. 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 Não mente. Não, isso aqui cabe. Tem o que eu te usar aí. Olha o que dá pra fazer. Astronauta, diabo. Tchau, o que que é isso? Do rabo no espaço. Eu vou usar isso aqui pra segurar no lugar. Não, experimenta pra gente ver isso, então. Experimenta. Você cabe aqui dentro, sim. Olha aqui o sapato. Cabe. Bailarina, maluco. Bailarina assassina. De vudu. Já vou gostar de ela, não cabe nisso. O carro não vai vestir agora. 3, 2, 1. Era um carro ou não cai? Pode ficar um pouco, tem a minha franja. É, talvez você só pega a franja. É porque a gente tem que mostrar pra Fua essa opção. Experimenta lá e fala pra gente. E aí? Colby? 1, 2, 3 e... Tcharam! Gente, amei. Cadê o boné? Sei lá. Eu vou pegar. Tem que botar toda a fantasia. Eu gostei. Eu acho que você vai arrasar, sabe por quê? Todo mundo vai de vampiro, de coisa sexy. E você vai de uma coisa tipo... Eu gosto disso. Pega o chifrinho pra gente botar também. Tá pronta, Fua? Vai. Pra ver a fantasia icônica que a gente montou dela. Diabinha no espaço, Rabuda. É um titulozinho de racha se eu for perto da outra, assim. Exatamente porque eu vou. Essa boneca fica na cama dela. Ah, é? Porque ela diz que tem um cheirinho bom que é da infância dela. Mentira. A boneca gosta de voodoo. Que cheirinho bom. Isso é sério. Isso é pra com certeza espantar mal os espíritos. Isso que é da hora, mamãe. Minha filha acha que tá chamando. Ai, gente. Olha que gracinha. Ai, gente. Quem fez de verdade pra gente agradecer? Eu juro. Obrigado, Alice. Agradeceu. Obrigada. 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 E conta uma coisa aqui que eu tô curioso. Você comeu, que comeu tanto assim e tem festa hoje. A festa não vai ter comida, não? Comida. Fica tipo assim. Chega a comida. Ai você tem salgadinho. Você pode descompar um salgadinho. Ai ele fica todo molhado. É nojento. Não, calma aí. Pera aí. Não tô entendendo? Você tá numa festa ou tá indo pro inferno? Você tá falando. É legal? É o negócio que você tá indo? Ou estão te obrigando assim? Tá, mas o que eu não entendi é. A festa é na casa de alguém ou no salão de festa do prédio? Na casa da pessoa. E aí vai quantas pessoas? Tipo umas 30? Não. Tipo 50? Tipo 100? Vai à escola inteira? Não. É muito grande, gente. Ah, então não é uma festa de uma pessoa. É uma festa. É uma resenha. Que vocês pagam. É. Ah! Nossa, eu e a Fú fazia muita gente. A gente não cravava horrores. Lembra aquela que a gente fez na casa do Pimentel? Não quero não. Que deu até a polícia? Nossa, eu sei que eu tenho. A gente quis fazer uma vez, gente. Tipo um Projeto X. E deu certo. E deu certo. Quantos anos a gente tinha? 17, hein? Projeto X? Projeto X é um filme. E como essa resenha é diferente da dela? Eu já explico. Eu tô adiantada, entendeu? Então era como se tu tivesse 14. Ah! Eu sou adiantada. Eu tô no sétimo, eu tô no oitavo. Então todos lutavam com 14. Ué, mas a resenha não é feita pelo colégio, não? Não, mas o povo que vai fazer tem 14, entendeu? Menina, um ano não muda nada. 14 ainda é novo. Ah, mas a Alice acabou de falar aqui. Ela tá querendo dar isso de explicação? É, Fú. Eu tô passada, assim. Realmente, tempos mudaram. Eu acho que o povo que tá assistindo aqui agora deve tá dando palada nessa cara. Tipo assim, ou deve tá vendo isso numa resenha. As crianças de 9 anos, com a mamadeira assim. As crianças com a mamadeira assim. Ah, sarrei. Sarrei. Por isso que eu achei que eu era precoça. Você era precoça, né? Eu vi amo. Você já contou a história pro povo que você... Caranja. Você sabe dessa história? A Fú, quando era pequena, ela foi de MSN. MSN era tipo WhatsApp hoje em dia. Ela foi e ligou a câmera e mostrou os peitos pro menino na webcam. Tem base? Eu nem tinha peito, gente. Era menor. Era peito igual de menino, né? Devia ser assim o peito dela, ó. Quando ela mostrou. aí gatinho. Vamos lá abrir aquele brinquedo lá. Vamos. Vamos levantar. Ai, gente. Que momento toque com essa mesa. Ainda bem que a gente só sentou nessa mesa agora. Deixa eu finalizar. Eu apanhei muito da minha mãe depois, porque a minha mãe e a mãe deles descobriu e eu apanhei até perder o couro. Viu? Tô chocante, hein? Vocês querem chupi-chupi ou sorvete? Vamos lá pro quintal lá de fora? Então pega aí os dois. Eu vou lá pro quintal de fora? Não, tá tudo bem. Pra poder montar nossa gravação. Comprei. As três botões estão de volta. Aí já parou de filmar. Gente, ó. Estamos gravando aqui. A fupa vai gravar um pouquinho, mas pra ver vai ser lá no TikTok, tá? Que é conteúdo pra todos os cantos que a gente tá fazendo. Eita, amores! Eita, amores! Nossa, vocês são burros. Ai! Eu quero levar pra casa. Olha que fofo. Pera, né? Vai tomar uma mordida do Beluco. Você fica jogando por querer na piscina. É, você fica mesmo. Ela joga por querer. Nossa, que sacanagem, confia. Tá todo mundo olha errado. Olha, me pega bem forte. A cara tá muito ali. Tacou. Ele estourou. Ai, não sei. Você estourou. Belu! Depois de ter matado o Biggs em dois minutos. Eu quero que a marca do Biggs mande um novo pra gente, inclusive. Que a gente achou muita de má qualidade. Esse treco veio sem o tampinho e uma coisa que a gente estourou. Não, deixa eu falar uma coisa. O que que é isso? O que que é isso? Não tá certo isso, não. Agora a gente tá no sorvetaça. Sorvetaça. No meu cheiro. Oi gente, olha como é que tá o Biggs. Creme e chocolate. A gente deixou o Belu de castigo, inclusive. Não sei onde o Belu tá, mas ele vai ficar de castigo. Gostaram do dia de hoje? Até hoje, até agora não se foi. A gente não fazendo nada. E elas assim, que dia? Vocês não fizeram nada com a gente? Fizemos muita coisa. Fizemos muita coisa. Vocês estavam com saudade? Sim. E aí vai ser botões crescidas, né? Agora só no especial 20 anos. Casamento da Cecília. O Rachel foi o... Aí eu vou encontrar vocês. Tipo assim, você casando. Giovana já casada. Giovana já casada, né? Se ela quiser, é claro. Se ela quiser, é claro. Se ela quiser. Se ela quiser. E você no show da Taylor Swift, né? Você assim, ó. No vigésimo show. It's you. Achei bem, eu vai. Achei bem, eu vai. Achei bem, eu vai. Achei bem, eu vai. Aquelas velhas. Aquelas velhas. Aquelas velhas. Aquelas velhas. It's a true, Jamar. It's true. Beijo pra vocês, gente. Feliz 10 anos de canal. Pelo amor de Deus. Não tem 10 anos que a gente tá gravando. Se não, vocês envelhecem a gente. Eu já sou careca. Um beijo. Ó o Bilu passando lá no fundo. Tchau.